Olá, boa tarde. Hoje é segunda-feira, dia 5 de setembro de 2022. Está no ar a rádio Nossa Cidade com boletim de notícias sobre o que de fato acontece em Uberlândia. Eu sou o Fernando Cássio e começamos com os destaques da edição de hoje. Nossa Cidade Vacinação antirrábica da área rural de Uberlândia chega perto da meta de cobertura. Fundinho Festival faz sucesso na Praça Coronel Carneiro. Prefeitura mobiliza força-tarefa para ampliar esquema vacinal contra a poliomielite. E ainda, a Prefeitura de Uberlândia oferece 40 capacitações gratuitas somente no mês de setembro. Essas e outras notícias a partir de agora na rádio Nossa Cidade. Vem com a gente! Uberlândia no ar pra você! A campanha de vacinação antirrábica realizada na área rural do município teve seu encerramento na última sexta-feira. Foram imunizados cães e gatos com idade acima de três meses. A vacinação foi feita pelos agentes do Programa de Controle da Raiva do Centro de Controle de Zoonoses e a meta de vacinação chegou muito perto de ser alcançada. A expectativa era de vacinar 14 mil animais e faltaram apenas 69 para atingir esse resultado. Lilian Andrade, coordenadora do Programa de Controle da Raiva, explica que os animais que não receberam a vacina ainda podem ser imunizados. Quase alcançamos a nossa expectativa. Essas pessoas, os vacinadores tentaram passar nas suas propriedades e não conseguiram ter o acesso devido à porteira fechada, a gente pede para os propriedades rurais procurarem um centro de controle de zoonoses para estarem realizando a vacina em seu animal. Fundinho Festival faz sucesso na Praça Coronel Carneiro. Jazz e Blues encantaram Uberlândia com oito apresentações realizadas no último sábado na Praça Coronel Carneiro. O evento, realizado pelo Sistema Martins, é viabilizado por meio do Programa Municipal de Incentivo à Cultura, o PEMIC, da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo. A programação reuniu bandas de diversas cidades do país. O grupo Stonehenge Blues, criado em 2016, que mescla rock'n'roll e blues, representou a cidade e foi o sexto a subir no palco. O baixista do grupo Fábio Masson, ressalta a importância do Programa de Incentivo à Cultura. Por falar em acesso à cultura, a estudante Ana Clara Garcia marcou presença e salientou a importância da diversidade e gratuidade em eventos culturais. Porque não são ritmos muito populares aqui, tanto em Orlândia quanto no Brasil, e a gente não teria contato se não fossem essas políticas públicas culturais. Então, isso é tudo muito importante para a gente conhecer novos ritmos, conhecer a cultura, a formação daquilo. Porque todos os ritmos musicais vêm de diferentes setores da sociedade. Então, o blues e o jazz, por exemplo, vem muito da cultura negra. Então, acho que é muito importante a gente ressaltar isso. A Prefeitura de Uberlândia não mede esforços para ampliar o esquema vacinal contra a poliomielite. Com o objetivo de otimizar a rotina dos pais, a gestão municipal está realizando uma ação de vacinação nas escolas do município. O objetivo é alcançar as crianças de 1 a menores de 5 anos, que devem tomar uma dose extra da vacina da polio. A estratégia vem em um momento de baixas coberturas vacinais e a situação de risco que o Brasil enfrenta da reintrodução do vírus. A coordenadora do Programa de Imunização da Prefeitura de Uberlândia, Cláudia Oliveira, reforça sobre a importância de os pais imunizarem seus filhos. Nós estamos em campanha de vacinação da poliomielite, que é a paralisia infantil. E, infelizmente, a cobertura no nosso município, assim como no resto do Brasil, está muito abaixo do esperado. Em torno de 36%, quando deveria ser de 95%. Então, nós viemos realmente fazer um apelo a todos os pais e responsáveis de crianças de 1 a menor de 5 anos, que compareça a uma unidade de saúde. Nós temos 74 salas de vacina, inclusive 8 com o horário estendido, até as 8 horas da noite, para facilitar o acesso dos pais. Além disso, estamos desenvolvendo uma parceria junto com a Secretaria Municipal de Educação e a Secretaria Municipal de Saúde, realizando um cronograma de vacinação em todas as escolas de educação infantil do nosso município. Então, pedimos aos pais, fiquem atentos, verifiquem qual a data de vacinação na escola, e para que a gente possa realizar a vacinação, caso já perdeu essa data, compareça a uma unidade de saúde até o dia 9, que é o dia de previsão de encerramento dessa campanha. A Prefeitura oferece 40 capacitações gratuitas em setembro. Para as pessoas que buscam aperfeiçoamento, o mês de setembro traz novas turmas de cursos profissionalizantes, disponibilizadas pela Prefeitura de Uberlândia. São ofertadas várias capacitações gratuitas, distribuídas nos oito equipamentos sociais do município. As inscrições estão abertas permanentemente e devem ser feitas no local de realização do curso. As oportunidades acontecerão nos centros profissionalizantes dos bairros Morumbi, Lagoinha, Campo Alegre, Luizote de Freitas, Tocantins, Planalto, na Estação da Juventude e no Complexo Social do bairro Maravilha. Os interessados poderão se inscrever em capacitações como design de sobrancelha, rotinas de departamento social, formação de vendedores, ferramenta de marketing digital, gestão financeira, entre outros. As capacitações ocorrerão a depender da modalidade escolhida nos períodos da manhã ou da tarde. O Procon Móvel passará por quatro bairros neste mês, além da região central de Uberlândia. Às segundas-feiras, a van atende no centro, mais precisamente na Praça Tubal-Vilela. Já nos bairros, os atendimentos acontecem de terça a sexta-feira. Para este mês, por exemplo, a unidade móvel vai estacionar nos bairros Minas Gerais, Terminal Santa Luzia, Integração e Pampulha. Neste ano, a van já percorreu mais de 30 bairros. Busão Social estaciona no bairro Alto Moarama nesta segunda. O veículo estará estacionado na rua Francisco Cândido Xavier, à altura do número 641. O serviço itinerante ficará no local até a sexta-feira, com atendimento sempre do meio-dia às quatro e meia da tarde. Pelo Busão Social, é possível solicitar inserções em serviços, programas, projetos e benefícios, Além de fornecimento de encaminhamentos para solucionar demandas apresentadas pelos moradores. Notícia boa para quem está procurando um novo trabalho. O Sistema Nacional de Emprego, SINE Unidade Uberlândia, disponibilizou diversas vagas de emprego nesta segunda-feira. Algumas das oportunidades são para áreas como de padeiro, serralheiro, repositor de mercadorias, motorista entregador, auxiliar de confeitaria, açougueiro, entre tantas outras. Os interessados devem comparecer na unidade do SINE, localizada na rua São Francisco de Assis, número 1070, no bairro Lagoinha. O local fica aberto sempre de segunda a sexta-feira, das oito da manhã às cinco da tarde. E a edição de hoje fica por aqui. Obrigado pela sua audiência, Rádio Nossa Cidade. Jornalista responsável pela edição Vanessa Gianotti. Responsável técnico Cristiano Silva. Secretário Municipal de Governo e Comunicação, Marco Túlio de Castro Kalimann. Prefeitura de Uberlândia. Fazer mais, fazer bem. Até a próxima. Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Continue conosco no portal da Prefeitura e nas redes sociais.